O senador Omar Aziz do PSD vai integrar a comissão de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Ele participou da primeira reunião da equipe nesta quarta-feira. Ao portal AM1, o senador confirmou que vai integrar o grupo técnico da área da segurança pública. Segundo o senador, ele mesmo pediu para fazer parte desse grupo. O convite para Omar participar da equipe de Lula foi feito pelo próprio presidente eleito e aceito por Omar Aziz após uma conversa com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco do PSD. Para mais informações, continue nos acompanhando através das redes sociais. Eu sou a repórter Laís Silva, portal AM1, informação com qualidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto